Fala, galera do bem! Hoje eu tenho uma notícia para você que vai fazer você ingressar no mercado de energia solar agora mesmo. A HCC está mudando o seu padrão de investimento. Com investimentos a partir de R$ 12 mil, você pode ingressar na nossa rede e pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Além da condição diferenciada de valor, nós temos uma política de cashback, onde a gente pode devolver esse valor se em seis meses um novo franqueado atingir seus objetivos e suas metas. Os franqueados da HCC Energia Solar possuem uma mentoria constante, humanizada, que ajuda você a fazer os seus negócios. Além disso, a performance da nossa rede é até duas vezes superior à maioria dos integradores que trabalham com energia solar no Brasil. Venha ser franqueado na HCC Energia Solar e fature até R$ 1 milhão em um ano.